Quando olha para o passado, você se arrepende de alguma coisa. Bom, todos cometemos erros, muitos erros, e errar é uma das formas pelas quais nós aprendemos e crescemos como seres humanos. Quando reconhecemos um erro, aprendemos uma dura lição e podemos nos tornar mais fortes a partir disso. E caso você não saiba, existem certos erros que costumam ser cometidos na juventude e que causam fortes arrependimentos mais tarde na vida. E nesse vídeo, conheceremos 5 desses erros. Você já precisou conviver com alguém que não gostava de você, tipo um colega, um vizinho ou mesmo um professor. E você gastou um tempão e um monte de energia tentando ser quem não era, só para agradar aos outros. Bom, muitos jovens acreditam que serão amigos de todos os colegas de trabalho ou de estudos, dos vizinhos, dos professores ou dos chefes. É ótimo tentar conviver bem com todo mundo, mas as coisas começam a dar errado quando você passa a mudar ou passa a esconder suas necessidades para não desagradar ninguém. Sim, porque sempre existirá alguém lá fora que discorda de você ou que não gosta de você e você não tem como evitar isso. Logo, o melhor a fazer é nunca se rebaixar para impressionar ou agradar a todos, o que não quer dizer que você precisa ser rude ou desrespeitoso com quem não se afina muito com você. Não, você simplesmente aceita a situação e não se preocupa excessivamente com isso. Ao longo do tempo, a maior parte das pessoas que destoam da gente simplesmente se tornam insignificantes na nossa vida. Elas vivem a vida delas e nós vivemos a nossa. Você é o tipo de pessoa que gasta tudo o que ganha ou você guarda alguma coisa todo mês? Olha, ter alguma reserva para uma emergência, para fazer um investimento ou até para curtir umas férias é um bom hábito a se cultivar na juventude. Sim, porque ter sempre algum dinheiro guardado certamente é algo que compensa no futuro. Muita gente se arrepende de não ter criado uma reserva financeira quando podia, de não ter se controlado um pouco, de não ter se preocupado com o futuro. Então, assim que puder, pense em fazer uma reserva. Você ama novidades? Adora celulares novos, roupas novas, tablets e compra toda novidade que está ao seu alcance. Isso é uma necessidade ou simplesmente um luxo? Quer dizer, você compra essas coisas porque genuinamente precisa ou porque quer impressionar seus amigos? São questões a se pensar. É claro que não é nada demais a gente se presentear de vez em quando. Todo mundo merece um agrado, desde que isso não afete as nossas finanças e que não seja só pelos outros. Você tem objetivos, metas. Bom, atingir uma meta de longo prazo como comprar uma casa, fazer uma viagem, ter um carro ou conseguir um bom emprego é algo que pode exigir uma grande dose de trabalho duro e dedicação. Um grande número de jovens estabelece muitas metas e tem muitos sonhos a conquistar, mas desistem deles logo no começo, quando reconhecem o trabalhão que vai dar para chegar lá. Outros, desistem no primeiro fracasso, como se falhar uma vez significasse ter que largar tudo. Você pode aprender com seus erros e tentar outra vez, com mais sabedoria e mais experiência, o que significa que estará mais perto dessa vez. Desistir de aprender e de investir em si mesmo na juventude é um dos piores erros. Você reserva uma parte do seu tempo todo dia para aprender um pouco e crescer interiormente. Você faz algo que ama fazer, estuda algo novo ou lê livros interessantes ou aprende alguma habilidade nova. Olha, ninguém tem todo o tempo do mundo, isso é verdade, mas cada minuto que você gastar focando em seu crescimento, se educando, vai te fazer uma pessoa muito mais sábia e muito mais grata ao longo do tempo. Então, leia uma hora por dia, uma hora, e veja como isso será recompensador ao longo de um mês, ao longo de um ano. Comece a aprender um idioma ou uma habilidade nova e pratique por meia hora todo dia. Seu eu futuro vai te agradecer. Enfim, não desista de aprender e de investir em si mesmo. Dedique-se a coisas que levam tempo para dar bons frutos, porque você certamente será uma pessoa melhor, mais feliz e mais realizada, se colocar tempo e esforço naquilo que realmente a gente deseja.